Vamos desta forma a voltar, temos esta forma a voltar Que a antiga chão não saia-te, perto do ventão de terminar E damos-te a segunda parte Há quem parte e reparte, há quem parte e reparte Tanta coisa já ouvi, agora de barriguinha sei-a Que um frango eu vou comer, já mulei minha garganta A pena o que vai sair daqui Está batendo indo em mim, está batendo indo em mim Que eu já sei disso de cor Que eu já sei disso de cor Já comestes e bebestes Agora vai sentar melhor Duas coixas, uma asa É magra mas com muito Que eu estava nela do ninho Que eu estava nela do ninho E é de duas cervejas Ela é uma garrafa de vinho Por isso é mermelhinha Mas assim eu estou a achar Que agora com este tempero Vai vir mais perna falar Só podes estar a brincar Só podes estar a brincar Cantigas olhos e trouxeste Estava lá para comer Não podes estar a brincar Não podes estar a brincar Porque não tiveste Duas coixas e uma asa Minha ideia não é crua As coixas eu sei para ti Que minha ideia não é crua Uma coixa para a tua do lado Como a Marias hoje jogou a lua A brincadeira continua A brincadeira continua Eu já te vou responder Porquê é que fui ao bar Eu já te vou responder Apenas molhei a garganta Olhar e nada quis subir É verdade lá a minha É verdade lá a minha É verdade lá a minha Mas há pontos fundamentais Que ao mestre sempre a queixares Que eu te sou a meu mãe Que eu te sou guardo demais Que eu que sou guardo demais Que eu que sou guardo demais No uso dessa habilidade É que eu engordo muito Que tenho muita bondade Que eu te sou guardo demais E tu és sempre a gritar E saber você é melhor e doble Não estáis a sua vontade Não estáis a sua vontade Minha ideia completa Ai, vem se é coisa feia Minha ideia completa Eu não tenho tempo de recordar Eu não tenho tempo de recordar Não sou calada Bem quieta Pois que para molhar a garganta Pois que para molhar a garganta Tu não é a minha É verdade lá a garganta É verdade lá a garganta É verdade lá a garganta O excesso de carne E não tem tempo de recordar No sério De cantinha, sei a mil Tenho da minha é pra começar Tenho da minha é pra começar Ou então alugar aqui uma casa E vir pra aqui trabalhar Que aqui o trabalho é duro Eu faço ao vivo malco E o que vier, minha menina Também deve ser pouco Mas se tu vieres pra aqui Não amava aquilo que o som De certeza, minha menina Ainda morrias à fome Estou sempre posta no nome Estou sempre posta no nome Quero ir pra uma boa inteira Toda numa vida de passar Que esse povo o vale de comer Que esse povo o vale de comer Há quem canta e há quem perra Pois hoje não havia de falar Que há muito lado na terra Era só comer e matar Como o mundo vai reparar Era só matar e coer Depois de eu cozinhar Com respeito ao trabalho Eu canto a descerrada Vem falar de trabalhar Aquele que vem de não fazer nada Obrigado camarada Obrigado camarada Que cada um dá o que tem Mas o trabalho na vida É coisa que nos faz bem É que quem trabalha muito Na saúde tem controle Que nem ganha diabetes Nem ganha console Agora minha menina És filha de gente boa Volte escolher um assunto Ao empregado ou ao patrão Faz aquilo que quiseres A vida é um vai-vém Ao empregado ou ao patrão Pra mim qualquer um sabe Não me prende a amar ninguém Que essa é a minha vida Ao cantar o som ao microfone Que essa é a minha vida Empregada e patroa É o que já sou nesta vida Quando dizem as horas de matiz Não me faz propaganda Vou-te ligar nesta hora Não me faz propaganda Funcionar na pastelaria E patroa na minha banda Venho o melhor dos dois mundos Vou-te ligar um canto Vou-te ligar nesta hora Tanto a terra é o que eu falo Mas valeu mal mandador E uma boa trabalhadora Por isso faço as duas coisas Tudo pode reparar E por isso é que sou uma reina Não tenho tempo em julgar Não tenho tempo em julgar Obrigado que vou deixar Então vai ser tua patroa Que eu não fico sossegado Eu sei fazer qualquer coisa Posso ser o teu empregado Vamos ao primeiro ponto Vamos ao primeiro ponto O primeiro vou deixar Para eu ser teu empregado Quanto é que me queres pagar? Não se quiser Minha amiga Bebe-as a minha resistência Também venho uma semana ou duas Olha só para a criança Não sei se terias competência Não sei se terias competência O teu iria é longo Desde as semanas há experiência E a seguir dessas três ganham um truco Já respeito ao ordenador Desta forma me agrades Vai depender ao meu amigo Olha daquilo que tu vales Diz-lhes então que fazes tu nome E não ainda me está em azar Vais trabalhar no escritório E ainda me vai limpar a casa Vejo a patrão em braça Vejo a patrão em braça Vejo a patrão em braça É por sempre É por sempre escrito em dia Eu vou a casa limpar Eu vou a casa limpar Que eu já vi que és artista Que eu já vi que és artista E também vou alugar o meu boné Para te fazer de motorista Mas não compras um carro velho Que eu estou a ouvir a concertina Que eu sou um motorista a sério É só dever ser desfrazida Vou te emprestar a limousina Tu não pode me falar Vai ser bonito por esse chão feire Aos espectáculos chegarem Vai ser bonito por essa paz Para me estar bem Cor aslında Com respeito Ar�atá Não me armo em princesa Assim É só porque passa muito tempo fora Preciso de cair em livre Por mim Mas não é nem eu C다고 É só porque passe muita Como está a cair a dar Que o papel já está pronto Tempo de escola desconto Tempo de escola desconto Deu-me aguardente Tu tens o papel pronto Eu em certas horas sou vivente Tenho caneta de sangue Da luma soplante Que sou caneta esguardada Um dia ia desvadar É que tu gostas de ter duas Se casa alguma falhar Peraí não é brincar Devagar, devagarinho E eu conduzo a limusine Mas não sou nenhum anjinho Mas é que não podes tu me cantar Que ela não passa no caminho E eu deixo amanhã vai em tuinho E eu deixo amanhã vai em tuinho Já levamos o meu recado Para sítios estes venham de outra forma Já existe o meu recado Vamos vir-te aqui para a próxima Mas vai ser rejato privado Que para isso há muito espaço E a maldita de caro égua A limusine não entra Mas sabe que o adial na velva Como tu vai reparar Eu não sei falar à toa Com respeito às duas canetas Aliás, aliás, às vezes em soa Não venhas a enganar o povo Basta-lhe uma passiva boa No teu caso são preciso duas No teu caso são preciso duas Gosto de cantar a teu lado A toalha do amigo do virado E a tua sozinha não dá com o seu recado Da minha parte ao brigado É que eu ainda sou do tempo antigo Tal e qual como a coru na arena Caso a caneta me fale Escrevo com a tua pena Porque eu sou habituado a tudo O jato aqui não vai chegar Temos de vida helicóptero Que é para no campo pousar Não sei só não é brincar Que há princípio e há fim E no helicóptero uma arca Com coisas para ti e para mim E na parte de trás um colchão Para quando cansadas vieres Que eu sei bem como é que são Olha o raio das mulheres Não é que ando sempre cansadas Mesmo com muito dormir Mas não deviam pensar Que o helicóptero aqui no meio Onde está na torre na cabela Que ela também está a cair Viva-se para o povo divertir Viva-se para o povo divertir Não te causo contra-tempo, não vou proibitar o petróleo por mim E nem para dormir tem tempo, não respeito ao mal que dizes das mulheres Para tudo trago competência, elas precisam de dormir mais horas Para terem mais inteligência, isso é o que elas já têm Canto há aqui que estão muito doentes, elas precisam de dormir mais horas Porque fazem muitas coisas ao mesmo tempo Com respeito ao mal, chegou o helicóptero, vim para o povo a interter Não te esqueças que és meu empregado, és tu o que eu quis ter que fazer E agora com respeito a piedra, a cantar a desgarra A tua voz feia na vontade, que a nossa tudo está preparada Nem sou homem, nem sou nada Nem sou homem, nem sou nada Que a pariga tem paciência, então disseste aqui que eu venho a ouvir Que tinha mais inteligência, que as mulheres são assim E eu sou muito bom de ouvir, vós precisais de mais inteligência É para enganar o marido, mas eu disso não preciso E o lanche não te vai faltar E eu para ter muita inteligência Não preciso de descansar Basta dormir sete horinhas, que tu vai ver braga com canudo Mesmo de cabeça pequena Aqui guardado tenho tudo Agora a tua cabeça pequeninha Já sei bem como tu és Se vés inteligência, mais guarda na ponta dos pés Não remo contra as marés Não remo contra as marés O que canto sempre pela boca Muito sem a cabeça grande Mas tenho uma cabeça louca Eu sou mais inteligente que ninguém Isto é um ponto fundamental Está cientificamente testado E é um fruto natural Um acontecimento natural Que nas cantigas eu sou jovem As mulheres precisam de dormir mais tempo E meu amigo, do outro homem Nós não somos todos iguais Nem funcionamos da mesma maneira É da mesma forma, meu amigo Que diz que tu és o mais jovem E a mulher é quem dá o filho Para isso não nasce o homem Cada um na sua parte Tanta coisa que eu ouvi O que sei possa ser pouco Mas o pouco que sai e nasce a garrafa de ti Não vou fazer que nem ouvir Precisei de dormir mais Mas a mim já não me engana Não é como as outras mulheres Parte delas é sacana Não é do mim que tu falas É estar mais horas na cama Não vou dizer a fazer o quê Não é dos filhos a tratar Que nos fazeis os filhos sozinhos Sem do homem precisar Já é agora em eximinação Mas há o que lá vai, lá vai Que o povo não leva a mal Deixa de ser Barcelona Eu tenho aqui o material Dizeminação não precisa Vê se dá de vazio ou pedale É o ponto fundamental É o ponto fundamental E as pessoas aqui apostam Com respeito ao deitar na cama As pessoas aqui se apostam No banheiro a falar agora daquilo Que até os bichinhos gostam Com respeito ao passar tempo na cama A cantiga não dá o sumiço Não te falas mal dos outros Do que sabemos que estás do bem disso Talvez tu gostas bem disso E é verdade como amizade Com respeito à insuminação Não te falas mal dos outros Não te falas mal dos outros Os tempos foram avançando E assim está a sociedade Mas um dia outro se precisa E diz tudo como é jovem Porque a mulher é da criança Mas já se sabe que bem do homem Não há novidade para ninguém O seu trono se é tapancada E na hora de dar à manivela Não é favor nem me custa nada Obrigado camarada Obrigado camarada Tenho umdritos que adivinha Vós não gostais de outra coisa, porque a agulha é fininha E vós gostais da agulha grossa, como tu gostas da minha Gente boa e eu brincares, com que os dias não são iguais Que é com duas brincadeiras, que vós ouvimos alegreis Nós vimos a Guimarães, nós vimos a Guimarães Como ainda em outra vida, esqueceu a tua agulha Que já tens a agulha partida, com respeito a brincadeira Canto aqui ao relento, vamos dar a despedida Está-nos a ser traídos, creio o vento, que não nos interpreta mal Minha Ibai, a mama é rara, já vi o pau a voar E as pessoas a levar-me um grande na cara Isso aqui não é bom, há quem parte e reparte Já fizemos nossas cantinas, esta bonita segunda parte E vamos a hora despedida, deixando-me buscar no nosso agar Foi lindo da tua parte, vais embora Também vou, que eu de ti mais nada espero Que eu tenho a agulha partida Eu de ti mais nada espero Tenho a direita e cumpri-la Mas é só para quem eu quero Por isso não te atrapalhes Fui pequeno mas cresci Como é só para quem eu quero Também não há de ser para ti Obrigado, oh minha gente Tenho um dedo que adivinha E antes de chegar ao fim Desculpem-me qualquer coisinha Eu falo, mãe, e vai a sopinha Calo, mãe, e vai a sopinha Enquanto até a rompe a marona Pedimos desculpa por alguma esmeira E por alguma que saiu por fora Espero que tenham gostado E ao mercado vos vou deixar Façam o favor da comissão O que por favor da comissão Para no próximo ano Esta festa se realizar Vamos deixar o barriga O que por favor da comissão 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 É o que por favor da comissão E para as mulheres O que por favor da comissão Um abraço da comissão E para as mulheres E para as mulheres E para as mulheres um beijinho E até uma próxima vez Ficam adeus com carinho Terminando o que por favor da comissão O que por favor da comissão Aqui a cantadora é uma grande Vou apresentar os chocadores Desde o pequeno ao mais grande A esquerda, a jovem, a liberta A direita, a jovem, a chandre Lá é uma sala de palmas E o som está a crescer Tão como nós amigos E vamos morrer sem tudo saber Adeus, adeus, vou-me embora E aqui as amigou Obrigada a vocês amigos Aqui a quem nos escutou Obrigada a comissão Que foi quem nos contratou Assim fica a despedida Trai um vencedor de vinhos Um beijinho à Liliana Vai faltar só os jovens Um beijinho à Liliana 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 Obrigado.